Santo Antônio Está chegando Santo Antônio Vem para o meio de nós O nosso grande patrônio Quer ouvir a nossa voz Nós que pedem por saúde Intercede pela paz Nós que clamam por justiça Santo Antônio, rogai por nós Nós que pedem por saúde Intercede pela paz Nós que clamam por justiça Santo Antônio, rogai por nós Luzes, fogos e balões O cortejo vem formando Marquinhas e embarcações Santo Antônio acompanhando Nosso Santo poderoso Está vindo até nós Abre o meio milagroso Vai escutar a nossa voz Nós que pedem por saúde Intercede pela paz Nós que clamam por justiça Santo Antônio, rogai por nós Santo Antônio, rogai por nós Nós que pedem por saúde O coração Soberano em seu amor Santo Antônio está entre nós O excesso protetor Veio escutar a nossa voz Nós que pedem por saúde Intercede pela paz Nós que clamam por justiça Santo Antônio, rogai por nós Nós que pedem por saúde Intercede pela paz Nós que clamam por justiça Santo Antônio, rogai por nós Muita fé e devoção Caminha ao povo feliz Santo Antônio em procissão É levado até a matriz Imponente e glorioso Segue no meio de nós Abre o meio poderoso Está escutando a nossa voz Nós que pedem por saúde Intercede pela paz Nós que clamam por justiça Santo Antônio, rogai por nós Nós que pedem por saúde Intercede pela paz Nós que clamam por justiça Santo Antônio, rogai por nós Nós que clamam por justiça Santo Antônio, rogai por nós Aoyo Música Música Legenda Adriana Zanotto